Eu sou Marcelo Fernandes, sou jornalista, na oportunidade de ontem, lá na FECESC, eu já falei um pouquinho, mas eu me sinto obrigado a dizer alguma coisinha aqui porque eu conheci hoje o filho do Paulo Wright e essas ilustres figuras aqui que fazem parte da história do Brasil. E partilhar essa experiência porque eu fui duplamente pego de surpresa quando eu estava escrevendo esse livro aí que eu distribuí a todos e que está ali na porta também, quando a gente começou a contar a história do Sindicato dos Metalúrgicos de Joaçaba, que o Paulo Wright foi um dos fundadores. Livro e incentivado pelo sindicalista Ari Oliveira Lano, que está aqui presente, presidente da Federação dos Metalúrgicos. E a gente se deu conta que toda a documentação do Sindicato lá de Joaçaba tinha as assinaturas do Paulo Wright. Motivo esse até que nos levou a trazer a assinatura do Paulo Wright para a capa do livro, né? Está aí. A última assinatura é a do Paulo Wright. E nas pesquisas que eu fiz, fui me dar conta que, comentando com meu pai, que mora em Porto Alegre, meu pai lembrou que conhecia esse nome de Joaçaba, tinha ouvido falar desse nome. E pensou um pouco, meu pai tem 83 anos, me ligou duas horas mais tarde, de madrugada, dizendo que havia lembrado. E que o Paulo Wright havia sido colega dele de colégio, em Passo Fundo, no Instituto de Educação, o IE, que é um colégio americano que está lá ainda hoje. E o meu pai lembrou com muita emoção, porque eu estava estudando o Paulo Wright naquele momento, e que tinha sido colega de colégio dele. Ele disse que o pessoal tinha muita inveja do Paulo Wright, porque ele tirava 10 em tudo. E até quando saia no braço com alguém, ele batia no pessoal. Então ele era bom mesmo. E o pai era uma grande figura religiosa na cidade, um grande líder na cidade, e o pequeno Paulo já era bom naquela idade. E depois eu também tinha a impressão que eu já tinha ouvido falar nesse Stuart, que para mim era um Stuart, não era um Paulo Stuart Wright. E eu, na minha juventude, fui durante 15 anos militante do movimento revolucionário 8 de outubro. E a gente estudava muito, porque naquela época os partidos estudavam muito, tomavam a lição da gente, dos livros, dos textos políticos do Che Guevara, do Fidel Castro, do Capital, Engels, enfim. E lá estavam alguns textos, que a gente não sabia direito de onde é que vinha, mas vinham uns textos, uns mimiógrafos a álcool, de um Stuart. A gente chamava ele de Stuart o tempo todo. E vinha de São Paulo esses textos. E eu me lembro que os dirigentes nossos, que não eram tão velhos assim, o Emerson tinha essa característica de ter dirigentes muito novos, né? Eu tinha lá meus 15, 16 anos, e o pessoal um pouco mais velho falava muito do Stuart, dos exemplos. E a gente atuava especificamente ali no movimento sindical, de onde depois eu vim criar toda a minha bagagem profissional como jornalista dentro do movimento sindical. E a gente estudou demais o Stuart. E aí eu me lembrei, quando fui fazer as reportagens lá em Joaçaba, com os fundadores, todos eles acima dos 70, 80 anos, companheiros do Paulo Stuart Wright, eles me falavam um Paulo, que é o Paulo Wright, o Paulo Wright, mas não falavam do Paulo Stuart Wright. E eu, na curiosidade do jornalista, fui pegar o nome completo dele e apareceu o Stuart. Eu disse, mas pera um pouquinho, esse Stuart eu conheço, desse jeito, com essa formatação assim, com essa característica. E aí liguei para alguns camaradas antigos e ele disse, não, esse é o Stuart, é o Paulo Stuart Wright mesmo, é esse que a gente tanto falava. Então eu, de novo, eu me remeti à minha juventude, né? Depois de ter sabido que meu pai tinha estudado junto com ele, pequeno, e aí então eu mergulhei na história do teu pai e desse grande brasileiro. E aí parei de escrever tanto, porque o livro não era sobre o Paulo Wright. E aí eu e o Ari, que é o incentivador desse livro, dessa literatura, resolvemos então, a partir daquele momento, decidir então fazer um livro sobre o Paulo Wright, sobre a atividade sindical dele, de construção de outros tantos sindicatos que ele criou. Foi um sujeito que foi multi-categorias, né? E nós vamos fazer isso. Esse livro está em franca redação e a gente conta com a colaboração, precisa contar com a colaboração de todos vocês. Muito obrigado. Eu queria dividir essa emoção com vocês. Obrigada, Marcelo. Boa tarde. Eu fui presa política também. Estou aqui para fazer um pedido para o meu ex-advogado, que não me conheceu, embora José Carlos Dias foi meu advogado, meu e da Marise Lippel, tivemos muitos advogados. Nós fomos presos na Novembrada, nos estudantes de Florianópolis. Gostaria muito de te agradecer pelo grande apoio, porque nesses momentos é algo assim importantíssimo saber que uma pessoa como José Carlos Dias estava do nosso lado, estava lá brigando com nós e tentando nos tirar da cadeia. Eu queria prestar minha profunda homenagem ao filho do Paulo, dizer que nós somos todos filhos do Paulo. Em 73 eu ainda não fazia ideia do mundo em que eu vivia. O meu objetivo era ser diplomata. Foi isso que eu sonhei para mim. Eu nunca quis ser advogada na vida, embora eu não seja nada diplomata. Vocês sabem disso. Eu não sei se vai dar muito certo. Mas foi para isso que eu fui fazer a faculdade de letras. e depois fiz o vestibular para direito, fazia letras e direito. E, quando eu compreendi em 75, com a Operação Barriga Verde, o mundo que eu vivia, eu passei para lutar. Fui uma lutadora incansável só até hoje. Claro, de parar na cadeia, tive que abandonar o meu sonho de ser diplomata e passei a ser advogada, algo que eu nunca pensei na vida. E eu acho que eu sou uma das advogadas que mais foi presa. Depois que eu comecei a ser presa, eu não parei mais. Porque, na hora em que eu estou defendendo meus clientes, a primeira coisa que a polícia faz, inclusive hoje, é me prender. Primeiro eles me prendem e depois eles prendem meu cliente. Então, eu queria prestar minha homenagem ao filho do Paulo. Estou muito honrada em te conhecer e agradecer ao Paulo, porque foi graças a ele que nós continuamos a luta e estamos até hoje. E quero aqui fazer um grande pedido ao José Carlos Dias, como presidente da Comissão da Verdade. Nós queremos a verdade. Nós não vamos aceitar nada menos que a verdade. E nós exigimos que a presidente Dilma abra os arquivos. Todos. Mande abrir. Ela tem poder. Ela pode fazer isso. E vocês têm que exigir. Porque nós não vamos conciliar. Nós não vamos deixar que a morte do Paulo e de tantos outros companheiros, inclusive o Osmarim, que nós entendemos que o Osmarim é aquele que desapareceu no Rio de Janeiro. Ele é um preso político, sim. Amarildo. Hoje? Amarildo. Amarildo. Ele é um preso político desse Estado. Desse Estado de desigualdade. Se a gente conseguiu muito, nós conseguimos muito pouco. Nós queremos um Estado... Tenha lá o nome que isso tem. Não me interessa. Se é comunismo, se é socialismo, o que é que seja. Nós queremos um Estado de igualdade. E a gente não vai abrir mão disso. Então, nós queremos que você... E nós queremos ver os torturadores punidos. E nós queremos também saber, como foi levantado ontem com muita propriedade, quem caçou Paulo Wright. Queremos saber os nomes dos deputados que condenaram a morte de Paulo Wright. Queremos saber. Queremos que isso seja divulgado na Assembleia Legislativa. É porque chega. Chega de conciliar. Então, é um pedido, meu querido advogado. É um pedido que eu faço para que essa comissão da verdade seja realmente de verdade. A gente faz um trabalho com a Frente Ampla, com os amigos que me dão uma porta, uma abertura de uma porta com um trabalho do que a gente gosta de fazer, assessoria política. Eu estava aqui ouvindo essa audiência, todos falarem aqui. Eu me remeti a dez anos atrás. Filho do Paulo, quando a gente fez uma sessão soleil lá no plenário, acho que faz uns dez anos isso, né? Regina presidia o Instituto daquela época, o Paludo. A companheira do José Roberto Paludo também fez um grande trabalho nessa área de resgatar. uma pescadora de laguna falava e tal. E aquilo foi me remetendo a uma questão assim. Falou presos políticos, outros companheiros que já foram citados aqui, que deram sua vida para a história, comunistas ou não, socialistas ou não. E eu lembrei de um companheiro que foi preso na ditadura militar. Depois do processo de abertura, esse companheiro teve que provar que estava vivo. E me veio a pergunta assim, né? Como seria Santa Catarina hoje, se Paulo Stuart Wright estivesse vivo? E esse companheiro, do qual eu tive um prazer de conhecer e conviver, e aprender muito sobre política com esse companheiro, que trouxe a deputada Luciana Carnet. Era do Partidão, ele dizia que não gostava de andar no Rio de Janeiro com o Mário Lago, porque o Mário Lago era muito mal visto. e ele trouxe o manifesto de fundação do vosso partido, do nosso partido, que eu pertenço até hoje. Não sei até quanto tempo vou ficar no nosso partido com o Pedro Lerê, mas a gente fica. É um por cento ainda. Nós somos um por cento de marxistas nesse partido, mas somos marxistas. Então, eu queria perguntar e dizer como seria a Santa Catarina, os movimentos sociais, as nossas colônias de pescadores. Hoje nós temos o Ministério da Agricultura e Pesca, o que se faz, como o Paulo organizou os pescadores em Laguna, na região do sul do estado. Como seria, se nós tivéssemos Paulo Stuart Wright, e se nós tivéssemos mais valorizado um companheiro chamado Inésio Jacques Pereira? que me emociona muito falar desse companheiro pela vivência, pela história política. Certa vez, homenageamos aqui, Maura, em 2013, o Nézinho, e demos um livro sobre marxismo para ele. Ele disse, esse livro eu li um monte, foi ali na cadeia, não sei o quê, eu vou dar para o amigo meu. E essas coisas boas e sadias, essas pequenas coisas. O presidente Mujica nos fala sempre assim, a gente tem que se atentar na militância às coisas boas da vida, a um bom livro, a valorizar um verdadeiro companheiro, um companheiro que nunca vai deixar, mesmo que tu tombe, ele jamais vai deixar de levantar as lutas. Eu acho que esse é o papel que a gente faz, o Instituto Wright, todos que estão envolvidos nessa semana, todas as... Eu perguntava para a companheira. Então, valorizar essas ações, embora pequenas ou não, resgata um pouco da nossa história, da nossa essência. Eu sempre sinto com muito orgulho de ter convivido com Hamilton, com Mosquito, de ter conhecido a Lele e ficado seu amigo, o orgulho de que são pessoas que continuam na luta. A gente não pode perder a ternura, jamais. Jamais. A gente, às vezes, é acusado, vocês viraram militantes socialdemocratas. Não, a gente não é socialdemocrata, a gente continua sendo de esquerda. É que a instituição burguesa, que nós não fizemos, nos coloca isso. Eu me orgulho de dizer que eu nunca tive um cargo no governo federal, e jamais terei, por não me adequar aos protocolos e os paradigmas. Eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, em 1997, em Blumenau, para subverter a ordem que nós não estabelecemos, para combater essa mesma ordem que matou o seu pai. E que bom seria se ele batesse na porta hoje e ele voltasse. Como existe muito, nós estávamos ontem na Conferência de Cultura e tinha um artista que dizia assim, ó, a ditadura acabou, eu sei, mas eu ainda guardo meu passaporte, uma carteira e uma nota de mil dólares, porque, se eu tiver que sair do Brasil, eu vou ter como fazer. Tem gente ainda que tem isso, né? Então, eu queria... Desculpa, eu sei que me excedi, para variar, para quebrar o meu protocolo, mas eu queria compartilhar isso com vocês. Temos um companheiro que foi dado como morto pela ditadura, teve que provar que estava vivo, um catarinense, que nasceu na Rua Tico-Tico, aqui na Nossa Senhora do Esteve, e hoje já faleceu, mas eu acho que ele deve ter conhecido, Paulo Sutroite, deve ter lutado com Paulo Sutroite também, por ter sido comunista e um grande marxista chamado Nes Jair Pereira, e que Paulo Sutroite, o Instituto, resgate a história de todos esses que construíram esse Estado. E, sigla, nós não vamos. Tem que identificar, acho que esses partidos que caçaram Paulo Sutroite estão aqui dentro desse plenário, nesse grande coletivo, nesses 40 deputados que nos representam, e é preciso, sim, dizer quem são, o que são e o que serão no futuro. Muito obrigado. Eu só quero fazer uma afirmação. Aqui na sala tem várias pessoas que foram, que militaram junto com Paulo Reit, nós fomos de ação popular. Manuel, na Igreja Católica nós éramos ação católica. Quando rompeu foi ação popular. Não. A PML só a partir de 1972. Tá? De 64 a 72 era a P. A partir de 72 a PML, porque fui eu que piquei o extenso para fazer o documento. Então, eu me lembro bem. Eu me lembro bem. E eu quero parabenizar, você fez uma belíssima exposição da Pê, era exatamente isso que a gente pensava, que a gente fazia. E a deputada entrou ali, né? Mas eu ia convidar todos que estão aqui para a sessão Solene às 7 horas, que tem uma continuidade da atividade lá no plenário Osni Regis. Muito obrigada pela presença. Espero não ser antipático. É fazer uma solicitação. Já que estamos conversando sobre verdade, e os detalhes são importantes, inclusive nos protocolos. E a gente que trabalha com pesquisa e documentação sabe disso. A abertura dessa sessão hoje precisa ser corrigida, deputada. Porque foi lida que o deputado foi cassado pelo AI-5. Então, é preciso que esse protocolo seja corrigido. aqui, inclusive, a viva voz pela senhora, porque talvez muitos dos jovens não saibam disso. E eu espero que, quem sabe, numa sessão futura, tendo a Assembleia retomado, Assembleia Relativa de Sra. Caparela, retomado o mandato para o deputado, aquele quadro cujo texto é um pequeno parágrafo muito bonito do Paulo, mas se vier aqui uma turma de ensino médio, ou mesmo da universidade, ou um cidadão, não saberá por que aquela, a denominação dessa sala, desse auditório. Então, aquele parágrafo precisaria ser alterado também, a data em que o deputado foi cassado por essa Assembleia Legislativa, e temos a esperança que a data em que o seu mandato também foi retomado. Muito obrigado, se for aceito essa solicitação. Bom, boa noite a todos aqui, em nome da Carminatia, comendo a mesa, a todos que estão aqui presentes, a maioria a todos que tiveram suas vidas na luta contra a ditadura militar, e antes, inclusive, no caso, em nome do nosso mandato, e acompanhando também todo esse trabalho junto à Comissão Estatual, também em nome do nosso Paulo Stuart Wright, e também da Comissão Nacional, acho que foi uma conquista nossa das forças demográficas desse país, apesar das resistências, do ressurgimento da reação, que agora está em 25 anos, também está atacando os resultados que nós temos operado no Brasil inteiro, mas acho que foi um grande avanço, e eu quero paralelizar todos aqui, acho que em nome da memória dos que caíram, que nos mostraram que vale a pena, assim, a conquista da democracia nesse país, ainda que nós não tenhamos uma democracia como gostaríamos, ela está em construção, uns dizem que é inacabada, outros dizem que ainda não estão em democracia como de fato. Bom, as várias denominações, acho que o mais importante é que nós possamos revelar toda a verdade na sua profundidade, em nome da justiça, e acho que a dificuldade hoje é muito grande, porque tem uma reação contra a verdade, querendo mostrar outras verdades que, no absoluto, não existem. Então, no caso do nosso mandato em particular, queremos colocar à disposição, junto com nossos companheiros da nossa bancada lá, progressista de esquerda, para a gente também ajudar a assessorar, no caso, a comissão, através da criação da comissão que ontem aprovamos por ampla maioria. Foram dos 23, 20 assinaram, um é militar, quer conversar conosco, inclusive, e um não está no plenário, e o outro está ausente, o presidente está fora do país. Então, no caso dos 20, demonstra, por constrangimento ou não, daqueles que têm os partidos que estão responsáveis pelo período militar, mas que jamais foram constrangidos se não assinassem. Então, acho que foi importante, foi uma vitória nossa ontem, e queremos construir o quanto antes essa comissão para ajudar no esforço da comissão estadual a curar a verdade até o fim. Então, é isso que eu acho que a vitória é importante, que a gente comemore, mas desde que todos os resultados, toda a memória que foi tentar soterrar, que ela ressurja pedagogicamente para as gerações futuras, para fazer justiça para as gerações futuras. Então, é isso que agradecemos aqui todos e nos colocamos à disposição o nosso mandato. Muito obrigado. Posso dizer que é um prazer estar aqui, não é uma coisa muito prazerosa, mas é um prazer estar aqui com todos vocês, agradecer à Comissão da Verdade. Eu, enquanto presidente do Instituto Paulo Stuart Wright, junto com João Paulo, filho do Paulo, estivemos na Comissão da Verdade, em Brasília, no mês de abril. Na época, o presidente era o Pinheiro, que se comprometeu que toda atividade que tivesse em Santa Catarina com respeito ao Paulo Stuart Wright e aos demais desaparecidos se faria presente à Comissão da Verdade. Então, mostra que vocês têm realmente uma organização, porque já houve mudança na presidência esta é uma terceira vez, e vocês estão aqui presentes. Gostaria de agradecer em nome do Instituto, porque foi muito importante a Comissão da Verdade, ligou para o governador, que instituiu a Comissão da Verdade, mas não estava compondo a sua... fazendo a composição, através do presidente da Comissão da Verdade, que ligou à época para o governador, e que nós conseguimos, então, realmente, que a Comissão se fizesse ter os seus membros e fazer o andamento. é dizer para o senhor, doutor Dias, que eu também sou uma devota do Paulo Stuart Wright. Então, eu sou funcionária da Assembleia Legislativa, hoje estou aposentada, e entrei aqui na época de 1982. Paulo Stuart Wright não era podido se falar em Paulo Stuart Wright. Paulo Stuart Wright era... E isso gerava mais curiosidade ainda para nós, que éramos dois ou três funcionários militantes da esquerda aqui dentro. Então, tentamos, em 1991, através do gabinete deputado Milton Mendes, do PT, um requerimento para transformar esse espaço pequenininho da Assembleia Legislativa, que nunca ninguém deu muita bola, em Paulo Stuart Wright. Desapareceu o requerimento. Em 1994, nós trouxemos a bairra de novo, através do gabinete do deputado Carlito Merz. Conseguimos que não desaparecesse, porque ficamos em cima. Mas ele foi arquivado. Em 1997, através do gabinete do deputado Pedro Kizai, nós colocamos de novo o requerimento, o sindicato dos servidores da Assembleia Legislativa. Na época, não era o Instituto Paulo Stuart Wright. Era o sindicato desta categoria aqui. Essa categoria tão mal vista pela sociedade. Mas essa categoria brigava por trazer Paulo Stuart Wright de volta à vida. Então, muita briga, muita confusão, muita controvérsia. Nós vivíamos a democracia em 1997. Os deputados concordaram desde que fosse transformado em um requerimento coletivo, que ninguém fosse o dono, tivesse a autoria desse projeto. Foi a votação em plenário e transformaram esse pequeno espaço aqui, que foi uma briga enorme, né, Marilu? Em Paulo Stuart Wright. Levou, acho que, uns três anos para a plaquinha e para a porta. O espaço existia, mas não existia nome. E foram 15 anos para que aquela foto fosse parar na parede. Porque existia o espaço deputado Paulo Stuart Wright, mas era um fantasma porque ninguém sabia quem era. Ah, mais um deputado que tem por aí. Então, nós, em 2003, em muita discussão dentro do Partido dos Trabalhadores, conversando com o Paulo, com o João Paulo, nós, então, fundamos o Instituto Paul Stuart Wright. Desde lá, então, viemos atuando na área de direitos humanos. Dia 28 de novembro já estão convidados. Nós temos uma sessão solene onde nós vamos relembrar a novembrada e vamos lançar o livro Notas de um Desaparecido, Paulo Stuart Wright, e uma exposição fotográfica que, após isso, será itinerante, onde ela será feita em seis cidades de Santa Catarina, grandes cidades, publicamente na praça, com os dez desaparecidos, mortos e desaparecidos de Santa Catarina. Com relação a quem caçou Paulo Stuart Wright, aqui está... Aurelio Vidal Ramos, Abel Ávila dos Santos, Fiorante Massolini, Valdemar Salles, Leciane Slovinsky, Paulo Preiss, Nilo Bianchini, Ivo Reis, Montenegro, Ivo Silveira, Epitácio Bittencourt, Nelson Pedrini, Newton Kitscher, Edmund George José Saliba, Paulo Rocio Faria, João Bertoli, Dib Cheren, Augusto Bressola, Lauro Lopes, Walter Vicente Gomes, Aldo Pereira de Andrade, Afonso Guizo, Pedro Arto, sendo que todos falecidos com exceção de três, Paulo Rocio Faria, Nelson Pedrini, e Antônio Piquetti. Não, já faleceu. Faleceu agora? Faleceu. E aqui está, que eu gostaria de entregar para a Comissão da Verdade, o projeto de resolução que declara a perda de mandato de Paulo Stuart Wright, o projeto de resolução número 264, e as publicações que declaram a perda de mandato. Então, não foi o AI-5. AI-5 mandou a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e esses deputados matarem e desaparecerem com Paulo Stuart Wright. Aplausos Obrigada, Regina. Eu sou Raquel Felauvisone. Meu nome é Raquel Felauvisone. com muita emoção que eu venho aqui hoje, porque eu militei na época de AP, junto com o Paulo Stuart Wright. eu acho que é importante esses eventos, e é importante que a gente conte de fato a verdade, porque eu acho que a história tem que ser verdadeira, apesar de que a gente sabe que nós vivemos num país onde existe luta de classes, e muitas vezes as histórias são feitas de acordo com as classes dominantes. mas eu queria aqui apenas dizer que o que é viver na clandestinidade, eu vivi durante dez anos, foi a partir de 68, até mais, porque até 80, viver na clandestinidade foi uma opção que fizemos, e o próprio Paulo também, era porque não queríamos que o Brasil se tornasse uma ditadura e que a gente era jovem. Eu, quando entrei na clandestinidade, eu tinha, minha filha estava para nascer, minha primeira filha ainda, e enfrentar a dureza da clandestinidade exigia, certo? e, de fato, estavam dispostos a essa postura, quem realmente tinha a decisão de mudar a história que estava sendo montada aqui no Brasil. Então, o Paulo era uma pessoa muito alegre, me lembro muito da... A gente, inclusive, tinha dificuldade de se reunir, a gente tinha armado todo um esquema para que a gente pudesse chegar no lugar para poder conversar. Por isso que eu acho que a liberdade, mesmo que hoje não seja ainda a que a gente quer, mas eu acho que a liberdade é um fator indispensável para a nossa luta. Por isso que eu acho que a gente tem que ir a fundo e conquistar mais liberdade. Mas temos que valorizar o que hoje já tivemos. Porque o que hoje a gente teve, o Paulo, como tantos outros, tiveram a sua contribuição e muitos com a sua vida. Então, é essa mensagem que eu quero passar aqui para todos vocês, homens e mulheres, que nunca mais seja preciso as pessoas mudarem de nome e viverem com dificuldade, porque a gente tinha que viver, não podia usar. eu era educadora sanitária, certo? Me formei na Universidade do Paraná e a gente tinha que viver junto com o povo e o povo pobre, porque era lá onde a gente tinha a nossa segurança e a nossa garantia de vida. Então, eu quero aqui prestar a minha homenagem a esse valoroso camarada, companheiro, né? Eu fui, me formei em 63, na Universidade do Paraná, na Universidade Federal, e eu era da Juque. E eu queria aqui também dizer o seguinte, a AB surgiu da Juque. A Juque era ação católica, só que a nossa luta no movimento, a gente era, como é que se diz, nós devíamos obediência ao bispo. E o bispo começou a dizer que a gente estava saindo do que era preciso e que podia se fazer. Então, como a gente estava na luta, na greve e tudo mais, a gente viu o seguinte, a Juque, então, não dá da gente ficar aqui. Entende? Então, em 62, certo? Em Salvador, foi constituída a ação popular. E que, depois, bem mais tarde, se torna a ação popular marxista-leninista. E que, mais na frente, uma grande parte do pessoal da AP, inclusive eu, entramos para o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Então, era isso um pouco o depoimento aqui. Lembrando que é importante a gente, de fato, referenciar aqueles que são os verdadeiros heróis e construção da vida. Um abraço para vocês. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Bradley Manning Amariudo. Codinome Danilo Carneiro, membro do Tortura Nunca Mais. Como Paulo Wright, presbiteriano e Luther King, tinham um sonho. Eu tenho três sonhos. Um, que a escravidão capitalista acabe no Império da América do Norte. Que já matou, de 67, 65 até hoje, 23 milhões de pessoas no mundo. Eu tenho um segundo sonho, que a África do Sul também acabe com a escravidão capitalista. Que, numa manobra singular na história, culpitaram três militantes do CNA, Mandela, Matobi e Topo, para os elegir e os reificar, para articular o novo capitalismo, criando uma nova burguesia na África do Sul. Ou seja, se vender ao capital, e a África do Sul continua com o apartheid. Essa é a grande herança de Mandela, que continua. boa. A outra sonho é que a escravidão capitalista no Brasil seja extinta. que, aqui também, como Paulo Wright lutou, e tantos outros companheiros, que já foi dito aqui, que é importante dizer que a praxis é o critério da verdade. porque é na praxis que as pessoas adquirem consciência crítica e lançam um patamar mais alto de luta, o que aconteceu com o jovem, com o Paulo Wright, que era um cristão e se terminou marxista-leninista, junto com outros grandes companheiros de AP, que comigo dividia um aparelho no Rio de Janeiro, José Carlos da Mata Machado, e Guildo, ambos, como ele, presos, torturados e assassinados friamente pela ditadura militar, capitalista, financiado pelos empresários da Fiesp, todos eles, Rede Globo, Bandeirantes, Record, Jornal Folha de São Paulo, se eu fosse citar aqui, não acabaria hoje, porque todos os empresários de São Paulo, os únicos que nós ainda não comprovamos foi Hermiro de Moraes e o que foi dono da Metal Web. O Medlin, que todos conhecem. os outros todos, financiaram para matar e torturar seus opositores, não em combate. A minha companheira morreu em combate. Quanto à Lúcia, minha querida companheira, não tenho nada a dizer, mas com aqueles companheiros que foram presos, como eu, torturados e executados, pode ter certeza, senhores da burguesia, nós a veremos, não com a Comissão da Verdade, porque não vai apurar nada, não com a Comissão da Anistia, que é uma farsa. Nós, hoje, estamos criando no Brasil, após a jornada de julho, uma Comissão Popular da Verdade, e um Tribunal Popular da Verdade. porque, enganam-se aqueles que acham que, do seio do Estado terrorista, vai surgir uma comissão que vai apurar a verdade. Não vai. Jamais a burguesia no Brasil vai apurar essa verdade. só nós, trabalhadores e o povo organizados, de agora pra frente, que, com a jornada de julho, aquilo que Paulo Leite lutou contra o capitalismo monopolista nacional e internacional que implantou ditadura no Brasil e no mundo, essa luta, Paulo, terminou com a jornada de julho. Com a jornada de julho, aquele projeto nacional desenvolvimentista da burguesia nacional e internacional foi derrotado pelas ruas. Porque o povo disse não e abriu uma nova perspectiva na história, que é a luta de classe que foi interrompida em 64 e que agora continuará até o fim. Muito obrigado a todos. Obrigada. Ricardo. Boa noite a todos. Cumprimentando a deputada Luciana e eu cumprimento a todos os demais presentes. Como disse a Rosângela Lele, todos nós praticamente somos filhos do Paulo Wright. Eu talvez seja neto já pela pouca idade, né? Só que eu conheci a história do Paulo Wright através dos relatos do meu pai desde criança. Desde os tempos da legalidade quando o Paulo foi candidato a deputado meu pai trabalhou pela sua eleição em Itajaí. O que nós hoje no coletivo Memória, Verdade e Justiça buscamos é não apenas reparar a memória desses nove ou dez companheiros que tombaram no meio do caminho, como de todos os outros que foram presos e torturados pelo regime militar, pelo regime militar, mas é buscar reconstituir a parte dessa história, porque, afinal, como a história é construída de fragmentos, nós nunca reconstituiremos toda a verdade dos fatos e do que aconteceu naquele tempo, mas é reconstituir essa memória para que nós não permitamos que isso nunca mais se repita no Brasil, que nós não permitamos que, pelo seu modo de pensar, que pela sua posição política as pessoas sejam presas, sejam mortas, sejam trucidadas pelo regime e pelo governo. Isso é inadmissível, como o companheiro acabou de falar. Nós podemos admitir, quando um companheiro nosso foi morto em combate, em enfrentamento, agora, o Estado que deveria tutelar e defender a sociedade, usar da força e de aparelhos clandestinos para trucidar os seus inimigos, isso é inadmissível, e isso nós não podemos permitir que se repita. Só indo na linha do que a Rosângela e do que o Ponte falou, e, principalmente, me fugiu o nome da Regina, a luta pela memória do Paulo Wright é uma luta árdua, principalmente em Santa Catarina, não só do Paulo Wright, mas da nossa luta, dos grupos de esquerda, que é uma luta árdua. Nós enfrentamos diariamente uma máquina poderosa, que eu diga o Chapecó, onde, ainda hoje, fazer oposição é risco de vida, literalmente, que eu diga o Marcelino, que eu diga o Patrick. Só que, quando o Ponte cita a questão do quadro, quando a Regina cita a questão do quadro, claro, nós queremos todas as homenagens aos nossos combatentes, só que nós precisamos lembrar que, desde sempre, enquanto tiver instituído esse regime, os nossos heróis não vão se tornar estátuas. Os nossos heróis continuam morrendo, combatendo aqueles que dão nome às ruas, aqueles que são estátuas, e é isso, e é contra isso que nós temos que lutar. Nós não podemos admitir que, em Santa Catarina, existem escolas com nome de Presidente Médici, o presidente que mais matou na história do Brasil, que perseguiu. Nós não podemos admitir rodovia Castelo Branco, rodovia Costa e Silva. O nosso avanço, o nosso passo adiante, o encaminhamento, o passo adiante, é lutar contra isso, é lutar para que a memória desses assassinos não sejam lembrados. O lugar deles é a lata do lixo da história. Quero cumprimentá-los, e ser muito breve aqui, porque nós também estamos já com outro evento, mas trazer o nosso reconhecimento por esta luta da liberdade das pessoas que estão aqui, que participaram da história e têm essa história viva, com várias falas aqui. E o nosso grande compromisso é justamente trabalhar para que, primeiro, se traga a verdade, e a verdade à tona. Nós precisamos ter essa verdade. Como dizia aqui o nosso companheiro, que já esteve em outro momento aqui também, filho do Paulo, João Paulo. como é pesado para o filho, alguém da família, não saber onde é que estão os seus mortos. A coisa mais pesada que pode existir, onde é que morreu, como morreu, onde é que estão os seus restos mortais. Então, acho que esse é o grande desafio que nós temos hoje pela frente. E há poucos dias atrás, além do projeto que a deputada Luciane aqui citou há pouco, que nós conseguimos aprovar nesta casa, queria mudar uma... não sei se já foi comentado aqui hoje, mudar o nome de uma... de uma estrada estadual, né? A Rodovias 414, que liga 101 no município de Penha, retirar o nome do Paulo e colocar outro nome, né? Nós fizemos um grande debate nesta casa. Foi muito importante, muito rico essa discussão aqui, de defesa, onde a gente trouxe de novo a memória, porque eles queriam mais uma vez caçá-lo, né? Aqui dentro nesta casa. Então, momentos como esse são importantes também para esta construção que vem se fazendo. Eu acho que o parlamento catarinense, mesmo uma pequena parte, né? Mas nós, e somos essa pequena parte para recuperar e limpar essa parte da história brasileira, trazer... por limpo, né? Nós precisamos atuar e com a organização da sociedade, com os movimentos, as associações, enfim, a gente vai, com certeza, avançar muito nesses próximos anos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.